cidade que a gente vive, que é preciso, sim, se adaptar a ela. E agora as escolas de Teresina passam a adotar o nome social para a inclusão de pessoas trans. É isso, Ananda, bom dia. É isso, Val, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham pelo Notícias da Boa. É uma vitória para mães de pessoas trans, porque a Secretaria de Educação do Estado do Piauí, a CEMEC, anunciou que alterou o sistema interno de matrículas da rede municipal de ensino de Teresina e adotou o campo de nome social para a inclusão de pessoas transexuais. Essa iniciativa partiu do coletivo 086 da ONG Mães da Resistência e também do grupo Matizes. Na sua tela, para você que está nos acompanhando pela televisão, mostra o print desse formulário de inscrição de alunos e também de atualização de matrículas na rede municipal e que no formulário, ao invés de sexo, vai constar gênero. Além das opções feminino e masculino, será acrescentado também outros para contemplar as pessoas não binárias e as gêneras, conforme comunicou para a gente a Marinalva Santana, que é integrante do grupo de resistência LGBTQIA+, P mais Matizes. As novas medidas já estão em vigor para o ano letivo de 2024, para matrícula e também para a renovação de matrícula dos estudantes. Segundo a Marinalva, é preciso apenas que os pais ou responsáveis comuniquem à instituição em que eles desejam matricular ou renovar a matrícula de seus filhos a direção ou a coordenação da instituição. A gente até aproveita para ressaltar que a renovação de matrículas para alunos do terceiro ao nono ano que permanecem na instituição em que estudam e para a turma de educação de jovens e adultos do primeiro semestre de 2024 acontece entre os dias 20 e 24 de novembro para o segundo semestre do EJA. No entanto, serão realizadas somente nos dias 8 e 12 de julho de 2024 e o cronograma completo você pode conferir no meio-norte.com ou através da plataforma da CEMEC, da Secretaria Municipal de Educação de Teresina. Maravilha, é um avanço realmente aí para famílias que por anos lutam por essa inclusão, não é, pelo contrário, não é querer um direito a mais do que outro, é somente querer o direito de ser incluído, de estar ali justamente e ser respeitado enquanto sua identidade de gênero, enquanto a sua pessoa, como pessoa. É preciso então que a sociedade esteja com um olhar sensível para isso, para que assim a gente possa evoluir enquanto sociedade. A gente comentava agora há pouco também a respeito dessa questão do combate de um grupo de trabalho, de enfrentamento à violência nas escolas que foi criado, que está sendo desenvolvido. Começa da própria escola atitudes como essa, de quando você começa a respeitar o aluno e a diversidade do ambiente escolar, dos alunos, que cada um tem a sua individualidade, cada um não existe nenhum, cada um nenhum igual ao outro. É preciso então que a partir disso, de medidas como essa, a própria escola já comece a implementar ações de respeito e faça com que os demais atores daquele ambiente estejam atentos a isso, percebam isso e assim possam diminuir a cada vez mais os índices de violência, de discriminação, de preconceito dentro do ambiente escolar. Afinal de contas, é ali, é o primeiro ponto que começam a se formar os cidadãos. Eles começam a ter ali as orientações para a vida, ensinamentos e convivência em sociedade. Então, se uma vez que dá no ambiente escolar, eles já entendem a diversidade que a sociedade possui e passa a respeitar isso, com certeza vão ser homens e mulheres diferentes, já introduzidos nele, essa ideia de que somos todos iguais, somos todos um só, enquanto pessoas, mas diferentes nas nossas personalidades, na nossa forma de viver. E aí, assim, cria-se um ambiente muito melhor para todos. Com certeza.